Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Vamos falar nessa aula sobre os carboidratos, o seu processo de digestão, absorção e também sobre o índice glicêmico. Então, o que acontece bioquimicamente no nosso corpo quando nós ingerimos um carboidrato? Bom pessoal, a princípio, qualquer ingestão de qualquer alimento, ele passa pelos processos de ingestão. Nós comemos nosso alimento pela boca, acontece já um processo com uma enzima pitialina que umedece o alimento para melhor digeri-lo. E vai acontecendo as etapas seguintes, como a digestão do alimento, a absorção deste alimento, o transporte para a célula, para que então entre no citoplasma, no citosol, no líquido interior da célula. Então, fazendo parte do metabolismo celular, que nós já vimos nas aulas anteriores, como que, por exemplo, a glicose, ela é utilizada como fonte de energia, tanto anaeróbia e aeróbiamente. E isso então faz com que o nosso corpo utilize esse substrato, uma glicose, uma proteína, um lipídio, como fonte de energia. Então, o carboidrato, ele recebe uma particularidade na literatura devido ao que ele pode fazer com a nossa glicose sanguínea, a nossa glicemia, e para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso, nós precisamos falar de alguns hormônios específicos, mas mais particularmente sobre a insulina. A insulina, pessoal, é o hormônio que controla a nossa glicose, é como se fosse a grande mãe da glicose no nosso corpo. Quando nós ingerimos um alimento, como, por exemplo, um carboidrato, dependendo da quantidade de carboidratos que possui e dependendo do poder glicêmico desse carboidrato, vai causar uma estimulação maior ou menor nas células beta do pâncreas para produzir a insulina. O que acontece é que o nosso corpo vai absorver essa glicose, os músculos vão absorver, o fígado vai absorver em forma de glicogênio muscular e hepático, respectivamente, para que nós possamos usar como fonte de energia. Existe um outro hormônio muito importante, que é o glucagon, que ele age contra o regulador da insulina. O que significa isso? Se a insulina está alta, o glucagon está baixo. Se a insulina está baixa, o glucagon está alto, porque ele faz com que haja uma estimulação para que o fígado quebre a glicose. E vocês podem ver que esse ciclo acontece o tempo todo no nosso corpo. Quanto maior o índice glicêmico de um produto, de um carboidrato, quanto maior for a taxa de glicose, maior o poder de disparo da insulina. E tem que tomar cuidado, porque os alimentos que nós ingerimos na nossa alimentação no dia a dia, é interessante que não haja esses picos de glicose, de insulina, porque isso pode desenvolver futuramente, ao longo do tempo, um diabetes tipo 2, por exemplo, que é extremamente perigoso. Então nós trabalhamos, dentro dos conceitos da literatura, com carboidrato e índice glicêmico. E o índice glicêmico classifica os alimentos com base no potencial aumento da glicose do sangue, aquela glicose que corre na corrente sanguínea. Um alimento padrão geralmente utiliza-se 50 gramas de glicose como alimento padrão. Então, quanto que um alimento em 50 gramas de carboidrato naquele alimento é capaz de elevar a sua glicemia? Então todos os produtos de carboidratos são classificados. Então, por exemplo, uma banana, como por exemplo uma melancia, um mamão, qualquer fruta, por exemplo, um pão integral, arroz, batata doce, qualquer alimento que possua carboidrato, ele tem um potencial de aumentar a sua glicose. E esse índice glicêmico está vinculado com o tempo de digestão, absorção e até a chegada da glicose na corrente sanguínea. E nós chamamos isso de pico glicêmico. Então nós temos os alimentos com alto índice glicêmico, moderado índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Ou índice glicêmico elevado, que é o alto. Então, olha só, um carboidrato que possui alto índice glicêmico, ele eleva a glicemia em torno de 20 minutos após a ingestão. Então, ponto zero alimentação, 20 minutos, já existe um pico glicêmico causado por esse alimento. E esse pico é bem elevado, percebe? Depois acontece no processo de absorção e a glicose baixa. Mas isso aqui faz a insulina elevar rapidamente e abruptamente. Olha só, eleva em torno de 60% a 70%. Um alimento com índice glicêmico médio, pessoal, ele já é mais demorado para que aconteça o pico glicêmico, em torno de 35, 40 minutos. E o potencial de elevar a glicemia, como vocês podem perceber aqui, já não é tão elevado quanto o alto índice glicêmico. A potencialidade aqui jura em torno de 50% de elevação da glicemia. Por sua vez, o índice glicêmico baixo, que é recomendado que nós ingerimos produtos carboidratos com índice glicêmico baixo, já prolonga o tempo de pico glicêmico lá para 50, até dependendo do produto, 55 minutos. E essa glicemia aumenta em torno de 30%. Então, conforme eu ingiro alimentos com índice glicêmico menores, eu causo menores pico glicêmicos. Isso protege a insulina. Claro, pessoal, nós estamos levando em consideração apenas os carboidratos. Nós temos outros nutrientes, proteínas, lipídios, até mesmo a fibra alimentar, que faz com que haja a redução do pico glicêmico de um alimento. Por isso, se nós pensarmos que carboidratos de baixo índice glicêmico ingerido com outros nutrientes, esse pico glicêmico pode ser prolongado para 2 horas, 3 horas. Por isso, a importância de comer em 3 horas, por exemplo. Entretanto, é válido falar que existe um momento muito interessante, que é para quem pratica exercícios físicos, pós-treinamento, o alto índice glicêmico leva-se em consideração devido à síntese proteica. Mas isso é uma sinalização específica do treinamento físico. Como que nós classificamos, então, pessoal, o carboidrato de acordo com o seu índice glicêmico? Nós utilizamos, então, como que eu sei o que é um alto, o que é um baixo, o que é um médio? Enfim, primeiro, pessoal, sempre são utilizados tabelas de referência. Então, são utilizados padrões de referência para que você consiga classificar um alimento. Isso vem em uma tabela pronta, dependendo da associação, da organização, que está confeccionando aquelas tabelas para que você consiga ter uma relação, certo? Por exemplo, um produto de baixo índice glicêmico, um carboidrato de baixo índice glicêmico, é aquele que possui um índice glicêmico menor que 55. Moderado índice glicêmico daqueles que vão de 56 a 69 e o alto índice glicêmico 70 ou mais. Então, percebam que é interessante que a nossa alimentação gira em torno aqui do baixo índice glicêmico e fuja desse alto índice glicêmico aqui, que são carboidratos simples, carboidratos que fazem com que haja picos de insulina e picos glicêmicos demasiados durante o dia. Só que isso, pessoal, nós estamos levando em consideração 50 gramas de carboidrato em um produto. Então, para que o alimento seja classificado, leva-se em consideração 50 gramas de carboidrato em um produto comparado a 50 gramas de glicose. Vamos dar um exemplo? Nada melhor do que um exemplo para a gente pegar a ideia. Olha só, um suco de laranja. O famoso suco de laranja comum na mesa do brasileiro. Ele possui um índice glicêmico, pessoal, olha só, 46. Se nós olharmos na tabela 46, o índice glicêmico do suco de laranja é baixo. Não é verdade? Porque é menor do que 55. Então, ele já é um índice glicêmico baixo. Está certo? Mas olha só, dependendo da quantidade de carboidratos que tem dentro do suco de laranja, esse índice glicêmico pode ser alterado. Por isso que nós chamamos de carga glicêmica. Então, olha só, um copo de 260 ml tem 21 gramas de carboidrato. Certo? Um copo de 260 ml. Por isso, pessoal, que nós levamos em consideração também a carga glicêmica que nós vamos ver nos próximos vídeos. Aqui nós estamos falando de índice glicêmico. Para que o suco de laranja tenha um índice glicêmico de 46, é necessário 50 gramas de carboidrato no suco de laranja. E aqui nós temos apenas 21 nesse exemplo. Está certo? Bom, fiquem bem atentos a essa questão dos picos glicêmicos. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre carga glicêmica. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.